DMD Caralho, só lança as balas Escorre, goa, baixa e pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Escorre, goa, baixa e pega Pega, 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 pega Não falando por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Tudo rabitão Tontos na teó, tontos na teó, tontos na teó Tão desse botão Tontos na teó Isso aqui não é maco Se você fujir, alguma gente não pula Tontos na teó Tontos na teó Eu não vou ter nada sim Te amo o teu fulgão nova Pense que eu fosse com talento E show fernando, se você percebendo Márcio madrata, essa puta safada Ao intencionado Não vou perdoar, porque nós é bandido Bate do mal, tu sabe que não namora I don't got no tights, I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, 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 baby, I need to know As piranha me ama, daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu não sabia de nada A puta e aquela gosta, ela rebola, não quer parar de embrazar O marco de susto, ela joga o bundão no chão Eu não sabia de nada A puta e aquela gosta, ela esmacha na velocidade alta Diz pra mim que o senhor adora um favelado Gordo tatuado com o cabelo disfarçado Diz pra mim que ela não precisa de grana Balança, balança, gnocchi, balança, gnocchi, balança Balança, balança, gnocchi, balança, gnocchi, balança, gnocchi, balança, gnocchi, balança, gnocchi, balança, gnocchi Baby, I got your money, don't you worry I say hey Lá, 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 í Ê, lá, lá, ui Lá, 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 í Vinte anos tá chegando Vou dar uma hora pra Lê, lê, lá, lá, ui Lá, 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 í Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta Te foguete e já arrebenta Prontendo o baile da matinha BR da Tijuca e o cabelão Tá balançando as mãos Quando o tempo tá novinha Descendo no chão, rebolando a sua Vai rolar uma fugidinha Escolha e sinta o tempo, dentro do tempo na cozinha E a tropa do Lazio já provocou todas as amiguinhas Só uma barra novinha Baby, I got your ticket, I got your ticket Baby, I got your ticket Couple Grammys on him Couple Plex, ayy That's the fact, ayy Throw it back, ayy Throw it back, ayy And this one is for the champion O que é que é mais? Colégio envolvido que o que que é essa caixa Vai ter que inventar Vai ter que descartar Vamo jogar Vamo jogar Free Fire Vamo jogar Vamo jogar Fje Fire Vamo jogar Vamo jogar Free Fire Vamo jogar Vamo jogar Fje Fire Vamo jogar Fje Fire Mal intencionado Não vou perdoar porque nois é bandido bom Bandido mal tu sabe que não dá bora Dizem que nós amamos na cama, já é normal Depende, nós tá com pau Baby, tell me, how did you get so cold? Noted to my bones, feels like I don't want you anymore Vou te contar o que o Toroco fez O que que é trapa fez, mulher, o que os irmãozinho fez O que os amigos fez dentro da casa de churro Só boto o peru pra fora que a piranha sentou Então menina se prepara, primeiro toma jack Depois leite na sua cara, piranha treinada Antes se vai na vara, o beijo te enlouquece E tu fode alucinada, alucinada Então menina se prepara, depois leite na sua cara Piranha treinada, antes se vai na vara O beijo te enlouquece, e tu fode alucinada Mas autista, sua piranha tá parado na minha mente Gosto que me xinga, isso me aconha Gosto que dá capa, me chamando de piranha Sou piranha assim, mas só em cima da facinha Fora do abatinho, até postura de pão É apaixonei, quero te dar o... Chama o teu vulgo malvadão Malvadão, malvadão Chama o teu vulgo malvadão Vai, vai, malvadão Quer foda, quer foder com os queridim Queda, profissão, perigo O TL te acionou Pra foder, louca, o bicho O vídeo dançando Rainha da parada Ela impressionante Tem poder, é fada Hipnotizar Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Ela joga pra lá Joga, joga pra cá Fada pra hipnotizar Vem de chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Vem de chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista As piranha me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu tô chegando, prepara seu coração, vai Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra geral Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, chama Lá, 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 eê Lá, lá, uê Lá, 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 eê Vem de ano tá chegando Vou dar uma hora pra Lê, lê, lá, lá, uê Lá, 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 eê Vai dizer Você aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar I don't really got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Passarinho Dê que o seu merece Pó que può que può que può Que può que può que Vai Exce Actuoso Protei no baile da Matinha Balança, balança Glock, balança Balança bloque, balança bloque, balança bloque Bota pra cantar pra tu Balança bloque, balança bloque Eu não vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, 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 colocar Vai piranha, vai senta por favor Vai me chamar de amor Vai sentar com o party Sozinho não fico não Cansei de me apegar Vou ficar só, que é melhor Se me apaixonar, que tá mais pior Se tomar focado em uma só Yo, you better give me that money Hey, hey Baby, I got your money Don't you worry I said, hey Eu vou te machucar Eu vou te maltratar Eu vou te machucar Eu vou te maltratar Eu vou te machucar Eu vou te machucar Chama o teu vulgo malvado Você mete com o vulgo Você mete 2 Você vai socando na boceta Não vou perdoar porque nós é bandido mal Bandido mal, tu sabe que não dá bora Dizem que nós ama na cama, já é normal Depende, nós toca o pau e depois nós manda Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Tentei procurar, não tem É foder Loucaram viado É foder Essa é dos cri É foder Calma aí, mãe, pô, tô gravando Voltei Tudo bem, como tá? Ei, moça, já tá querendo Porque quando eu começo elas não param Então menina, bate com a bunda na vara Então menina, bate com a bunda na vara Não, não falando por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Do 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 Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu voo que ela chama Te conheço, pijanha Me bota, 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 bota Me bota, 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 bota Me bota, 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 bota Pra soltar o beat, fudeu Vai, 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 vai Dona, 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 dona Solta, bota, 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 bota Chaco da xeira Pra brunha mans können Vai, vai, vai Já montei o fungo malvado Vai, vai, malvado O pai tá online, pô Ela vai dizendo, fazendo, meu pai Me bota, 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 bota Eu sei que eu sei que eu sei da moça Pega, 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 sai da chuva, mete, 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 mete tudo nessa porra Toma, foda, 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 chota Te amo o teu vulgo, malvadão, malvadão, malvadão Te amo o teu vulgo, malvadão, vai, vai, malvadão É foda, é foda com os queridinhos, é da profissão perigo O TL te assolou, pra foda, louca, o bicho Sozinho não fico, não Cansei de me apegar Vou ficar só, que é melhor, se me apaixonar Que dá uma pior, se tu amor, focado em uma só Bora, 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 bora Só quero te macetar Sem sentimento, não se apegue, vem fudendo, vem curtir só o momento Tu só não vai se apaixonar Então vem por cima, se gosta de adrenalina Vou te maceta, menina, putaria vai rolar De ti sempre tenho apetito, quero saciar tu sexo e me la como repito Doe o que seja por aduñar-me desse corpito Se eu vou pra la calle, eu le llevo a qualquer sitio Dime que país, que estado, que município Eu dou-te um principio, te dije que eu me ven por vela E assim filtro, se ve melhor que muchas editadas me anticipo A la jugada tiene alguien, pero soy su tipo Vou te mostrar o neném, com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném, com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta, te afogeta e te arrebenta Ele te pega, te arrebenta, te afogeta e te maceta Show your colors, start waving your flag Show me opinion, I'll pack my bags Show your colors, start waving your flag Show me opinion Show your colors, wave your flag Eu sou o Mestre dos Marcos I got my peaches out in Georgia I get my weed from California That's that shit I took my dick up to the northern Badass bitch I get my light right from the source jam Yeah, that's it And I say, oh, oh, oh Wait, I breathe, you O cara de mal Oh, Maravilla, oh, 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 oh Que delícia Oh, Maravilla, oh, 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 oh Que delícia Rapidamente ela vai descendo Lentamente ela vai subindo Essa novinha no praio do peito Tá toda, toda se estipindo Empurra, empurra lá na treta Empurra Bote, bate o rabetão Bate e vai dar rabetada Bundada com bundada Bundada com bundada Bote, bate o rabetão Bate e vai dar rabetada Bundada com bundada Bundada com bundada Isso é uma coisa tão louca Tá viciada e senta Com a bunda Toma, toma, toma Grave nas alturas Tá viciada e senta É papura Toma, toma, toma Toma, grave nas alturas Atenção No chão No chão Bota a palma da mão no chão No chão No chão Bota a palma da mão no chão No chão No chão Bota a palma da mão no chão Tá brotando no plantão Pra tirar foto com o revólver Piranhado Vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Porque não é uma seta forte Oh, oh, oh Porque não é uma seta forte Não, não, não é louca Pode passar que eu já damei Na porra do cabaré Eu que tô Toma, 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 toma 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 Toma Toma, toma 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 Tica a vontade, mostra habilidade que tem um bumbum Tica, 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 bum Tica, 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 bum Bumbum bate, bumbum bate Quando grave bate, ela bate o bumbum Bumbum bate Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Piranhado, vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria, porque não é uma seta forte Pode botar, pode botar, pode botar, não Vai rebola, trava e faz de um jeito que nem a outra faz Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua puta Me disseram pra você Empender esse cachorro, vila-lata Empender esse cachorro, vila-lata Mas me liga depois que eu tô com o bumbum Tem uma caixorra aqui de casa Rebolando pra caralho, ficando pra caralho Me liga depois que eu tô com o bumbum Tem uma caixorra aqui de casa Passa com o mundo da primeira vez Taca, 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 taca Taca a raba em mim Taca, 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 taca de mim É bola, lente, é bola, lente, é bola, lente Passa com o mundo da primeira vez Chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou 12 mola E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer essa minha perninha Logo quando você vai Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Agora é sarra, sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, 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 sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento Mostra do talento Vai, vai Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vem jogando Vai fazendo o movimento Ela dói descendo O cabelo dentro da vez Vamos, 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 vamos Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela Atacando o pau nas malditas Surfando lá no B Eu sou o mestre dos marcos Esse é o GRCS Sucesso com a mulherada Quando grave bate, bate, bate A gata quer jogar E nanana Nanana Vai começar Quando grave, bate, bate 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 A gata quer jogar E nanana Sabe, vai, deixe o irmão louca da favela Com meu filho e quero mais Bola pro pai Minha vai Esse é noite Esse é noite Minha vai Esse é noite Esse é noite Minha vai Minha vai Minha vai Minha vai Just like the day that I met you Today I thought forever Said that you love me But that'll last forever It's cold outside Like when you walked out my life While you walk out my life I Get like this every time All these days it feel like you need me I bring cannabis Me Party Party a toda hora Vou e sapadezada Se canadinha liberada Chaco na garrafa Fica louca pra fazer amor Se a risca é pular na bala Pagando rajada É só beijar Se a risca é pular na cacau Ain't don't know She gon' flirt in front of her nigga She like, fake, oh, you gettin' bigger I remember when you was a little nigga I got shots like that boy Tigger No, you're me, but no trigger Don't wanna have to pick up on nobody Não, you're me, but no trigger Não, you're me, but no trigger Não, you're me, but no trigger Ela me faz de cavalão Bota por cima e me dá E uma cavada mesmo Deitou, pô Que falou Se a gente tá falando em mim O tamanho desse Cavalgada Só cavalgada Cavalete na favela Vai, é um terreno Que coxinha Que rabão Baita, baita Cabe Vai, passa a voz A cubiça da rainha Várias posições maneiras Que aprendeu lá no vaso A galera não sou Vinha, menina Eu te peço Então vai Vou mudar a aceleradinha Devagar, devagar E tu vai Embaixo 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 Devagar E tu vai Sei que tu gostar do brabo Quando te pegou Se assanha Na frente do paredão Como a bota da ladrão Na 120 BPM E esse risco é maior onda Toma 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 Vai, LS Lança braba Vai, vai Toma 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 Só soco no nuca Puxão de cabelo e tampa na bunda Tuca, tuca da profunda Só soco no nuca Tá doidinho pra ver o meu piercing no peito Doido pra conhecer a minha habilidade Te falaram com a boca, eu tenho jeito Na hora que eu tentar, tu já sabe a maldade Então vem meu amor, me deixa de joelho No beco da favela, vai ter sacanagem Eu olho pra ta cara, tu puxa meu cabelo Aí tu acelera e vem no nível high Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Piranhado, vai ter que deixar forte Ela quer sentar porquê, a porquê não é uma seta forte Oh, 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 porquê não é uma seta forte Ei, tudo bem? Como tá? Ei, o meu sacha tá querendo te botar Pra sentar Divagarinho, 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 divagarinho Divagarinho até Divagarinho, 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 divagarinho R da Tijuca e cabelão, tá balançando as bravas Quando o tempo tá novinha Descendo no chão rebolando a sua rava Vai rolar uma fugidinha Escolhe se tu quer fudendo o beco na casinha E a tropa do lazei já convocou das amigas Pode botar, pode botar, pode botar, pode botar Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito R da Tijuca e cabelão, tá balançando as bravas Quando o tempo tá novinha Descendo no chão rebolando a sua rava Vai rolar uma fugidinha Escolhe se tu quer fudendo o beco na casinha E a tropa do lazei já convocou das amigas E se um dia eu te ver Bota a chanta pra subir Bota a chanta pra descer Bota, 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 bota Bota, 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 bota Quer agressividade? Então vai tomar Tuka, tuca da profunda Só soco no nuca Puxando de cabelo e tampa na bunda Tuka, tuca da profunda Só soco no nuca Puxando de cabelo e tampa na bunda Puxando de cabelo e tampa na bunda Tuka Bumbum marcando meio dia Bumbum marcando três horas Bumbum marcando as seis Bumbum já é nove horas Vai com o bumbum Vai com o bumbum Ah, é o safadão do bigodim Da pepeca pros irmãozinhos Vem descendo Vem agostando Vem rebolando Vem descendo É o safadão do bigodim Da pepeca pros irmãozinhos Vem descendo R da Tijuca e cabelão Tão balançando as bravas Quando tem muita novinha Descendo no chão Rebolando as duas Vai rolar uma fugidinha Escone se tu quer fudendo Vem com a na casinha E a tropa do lazei já convocou das amigas Vem com a na camada Moura Loucura As que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se afastanar Na cama Meu vulgo Ela chama Te conheço É Shikika Vai no alto E joga o bum Bumbum Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum.